11 horas e 8 minutos, a gente já começa esse bloco do nosso programa da comunidade, trazendo informações do fim de semana, mais especificamente lá da unidade prisional do Puraquecuara. O clima voltou a ficar tenso nas prisões, sete detentos foram presos, foram mortos nos presídios do Puraquecuara, que fica ali na zona rural da cidade. As mortes são investigadas pela delegacia de homicídios e sequestros, a gente vai trazer agora o destaque para você, a Marquinhos e Pereira fez a reportagem no fim de semana e é o que a gente acompanha agora na tela. O clima continua tenso nos presídios do Estado, principalmente na unidade prisional do Puraquecuara, onde do lado de fora, familiares de detentos aguardam por informação. Eu estou preocupada que ele está operado, eu não sei como estão tratando ele aí dentro, ele está sem comer, sem beber aí dentro, e eu estou preocupada por isso. As visitas estão suspensas. Neste sábado, colchões manchados de sangue foram retirados da cadeia e jogados no lixo. A movimentação no presídio do Puraquecuara é grande desde ontem, quando seis detentos foram assassinados. A Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas atribuiu as mortes a um racha entre líderes de uma facção criminosa e investiga áudios que teriam sido gravados de dentro das celas. Não está nem sabendo. O cara quer matar nós, pô. É doida. Entendeu? Mano Zé! Mano Zé é o apelido de Zé Roberto, líder da facção criminosa, que está detido no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A polícia investiga se a ordem para mais um motim teria partido dele. O presídio do Puraquecuara fica na zona rural de Manaus, próximo a uma área residencial. A polícia fez uma revista em outra unidade prisional, no Compage, onde aconteceu o massacre do começo do ano. A informação era de que os presos cavaram túneis e planejavam uma fuga em massa. Desde o estopim das rebeliões no Estado, a Força Nacional reforça a segurança nos presídios. No dia 1º de janeiro, 56 detentos foram assassinados no Compage, 4 na cadeia pública e outros 4 no presídio do Puraquecuara. O massacre no Amazonas desencadeou uma onda de violência que atingiu penitenciárias em Roraima e no Rio Grande do Norte. Olha aí, a gente vê os familiares chorando, né? Isso aqui é o que mais nos causa tristeza e mais nos causa dor. Sabe por quê? Porque o familiar sofre, o familiar se desespera, o familiar se entristece. E o cabra que está lá dentro preso não soube, não soube dizer não na hora de entrar na criminalidade. Se envolve no crime, se envolve com coisas erradas, com coisas ilícitas, faz sofrer os familiares e aí fica a família na beira, na porta do presídio, pedindo socorro, pedindo notícias, chorando desesperada. Então, quando a gente às vezes se aborrece, né? A gente se entristece quando a gente vê as pessoas fazendo escolhas nessa vida e muitas vezes a gente diz que é problema dela, não é problema nosso. É problema de quem está fazendo a escolha, o problema não é nosso. Só que o problema é do familiar também. Porque tira o amor que tem do coração junto com a mão. Dá pra tirar com a mão o amor? Dá pra tirar de dentro do peito o amor de quem está com o filho lá preso? Dá pra tirar de dentro do peito o amor de quem casou com uma pessoa que não era, às vezes, envolvida na criminalidade e depois virou um bandido, virou um criminoso? Dá pra tirar? Não dá. E aí fica a família lá, chorando, desesperada. Quando teve a rebelião em janeiro, nós noticiamos amplamente aqui no nosso programa da Comunidade no Agora e também noticiamos dos nossos jornais, dos nossos produtos. E foi notícia nacional, como muito bem trouxe Marquiluzzi Pereira aqui na reportagem dela. Tinha muita mãe que estava dizendo assim, chorando, sofrida, aos prantos, mas dizendo assim, agora todo mundo vai descansar. Quando recebeu a notícia de que o filho tinha morrido. Sabe o que é pra uma mãe chorar a morte do filho, mas ao mesmo tempo ter alívio? Porque na partir daquele momento ela podia descansar? Porque ter um filho preso não deve ser fácil. Ter um filho preso é um tormento. Porque ele fica a todo momento ligando, dizendo, vão me matar, eu preciso de dinheiro, eu preciso de droga, eu preciso não sei de que. E aí, às vezes, a gente vê mães que não tem nada a ver com a criminalidade, levando droga, levando celular, levando uma série de coisas pra dentro da cadeia, porque o filho tá ligando, chorando, porque ele tá sendo ameaçado de morte. Por que não disse não na hora de entrar num crime desse, né? Por que não disse não na hora de fazer a coisa errada? Porque a mãe tenta educar. A mãe passa a vida inteira dizendo que tem que estudar. A mãe passa a vida inteira dizendo que tem que trabalhar. A mãe passa a vida inteira tentando corrigir o filho. E o filho insistentemente fica no crime, fica cometendo coisa errada. E aí, na hora que tá todo mundo lá preso e acontece um motim como esse, pede socorro, pede isso, pede aquilo. Pra que cometer o crime? Pra que cometer o crime? Essa é a pergunta que a gente quer fazer. São 11 horas e 14 minutos. Ontem, o Bruno Fonseca foi até lá na unidade prisional do Puraquecuara pra sentir o clima e pra saber como é que tava a situação lá nesse domingo, já que uma das determinações da Secretaria de Administração Penitenciária foi cancelar a visitação. Vamos acompanhar aqui com o Bruno Fonseca. No domingo, a movimentação na unidade prisional do Puraquecuara era tranquila. Ninguém dava informação sobre nada. Por aqui, poucos parentes. Mas os que estavam presentes temiam. Eu tenho medo de acontecer o que aconteceu, né? E eu acho que as pessoas têm que avisar, né? Se estão vivos, se estão mortos, a gente não sabe. Na sexta-feira, seis detentos foram mortos. A suspeita é de que as mortes foram causadas por um desentendimento entre líderes da FDN. Já no sábado, mais um detento foi assassinado. Devido aos últimos acontecimentos, que levou à morte de sete detentos nesta sexta e no sábado, a Secretaria de Segurança Pública do Estado cancelou as visitas na unidade por tempo indeterminado. A entrega de alimentos e banho de sol dos presos também foram suspensas. Meu medo é de rebelião, né? Porque o que tá acontecendo mais, a matança toda, só meu medo é esse. Doze detentos da UPP tiveram progressão de regime e foram transferidos para o semiaberto do Compage. Mas, segundo a CEAP, a transferência não está relacionada às mortes. O trabalho de investigação da polícia vai tentar identificar os autores dos assassinatos no fim de semana. E toda essa suspeita de que esse motim todo aconteceu por causa de briga de liderança de facção criminosa. Gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu tô falando aqui das mães, tô falando dos parentes dos presos que estão lá dentro. E, principalmente, pra tentar mesmo trazer, conversar com você que tem do outro lado, por causa dessa dificuldade da família. A gente acabou de ver agora o Bruno Fonseca trazendo outro parente choroso. Outro familiar chorando. Só que aquela história, quem tá aqui fora e tá cometendo crime, tá vendo o que te espera lá dentro do sistema prisional. Mais uma vez, um assassínio em massa. Um assassínio programado, um assassínio previsto. E executado com deliberação de preso. Então, olha só, gente. Por mais que a polícia faça o trabalho dela, por mais que a polícia tente evitar... Eu tô falando isso do policiamento, inclusive, batalhão de choque. Os policiais que ficam fazendo esse trabalho de revista e tudo, a pedido da Secretaria de Administração Penitenciária. Por mais que os agentes trabalhem, por mais que toda a CEAP coloque todos os esforços para garantir a vida do preso, ele tá num mundo de criminosos. Por mais que não entre estoque, por mais que não entre celular, um preso pode matar o outro com a força do braço. E isso a CEAP vai evitar como? Como é que a CEAP evita a força do braço de um preso? Corta fora o braço do preso? Tira, ninguém mais vai ter braço. Sabe o que ele vai fazer? Vai morder a jugular. Porque quando quer matar, arruma um jeito. Quando alguém quer matar outra pessoa, vai dar um jeito de matar outra pessoa. Então, essa é a vida de quem está no crime. Não se tem como defender uma situação como essa. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Mãe nunca deixa de ser mãe. Filho nunca deixa de ser filho. Irmão nunca deixa de ser irmão. Agora, eu fico triste com mulheres que se casaram com homens. Que para todos os efeitos, eu quero crer que elas não sabiam que eles eram criminosos. E aí, cometem crimes, largam a família e os filhos à própria sorte. Porque quando comete o crime, sabe que pode ser preso ou não. Ou é surpresa ser preso. Quem está cometendo o crime, sabe que está cometendo o crime. Aí, quando vai preso, a mulher que às vezes, e aí a gente vai falar das que sabem também, a mulher que às vezes não sabe que o marido está naquela criminalidade, acaba indo para a porta da cadeia para tentar o quê? Para ir ver o quê? Mulher não é parente. É uma família? É, a gente sabe que cria uma família. Mas a família tem que estar toda, toda a família no esforço comum de paz, de evolução, de progressão, de crescimento, de criar os filhos. Todos têm que estar nesse esforço comum. Agora, se você tem um marido que está cometendo o crime para deixar o filho em casa sem pai, para deixar a mulher em casa sem marido, Então, tem que repensar esse relacionamento. Tem que repensar. Porque você vai ficar na porta da penitenciária, atrás de um marido que está preso, e que não pensou em você na hora de cometer o crime? A mãe fica a vida inteira avisando para o filho, para o filho não ir para a criminalidade, não ter determinados amigos, e o filho ainda assim, anda com fulano, anda com cicrano, se mete no mundo das drogas, depois que experimenta não consegue dizer não, e aí lá vai a mãe para a porta da penitenciária. chorar o filho. Mas a mulher tem escolha. A mulher tem escolha. A mulher não tem que ir para a porta da penitenciária, não. E a mãe também não tem, porque tem uma hora que a mãe cansa também, sabe? Tem uma hora que a mãe está tão desesperada, é uma aflição tão grande, que ela também cansa. A polícia prendeu na tarde de sexta um homem no mau azio suspeito de tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos 2 quilos de maconha e munições. Olha o tráfico de drogas. Sabe por que está acontecendo essa desgraceira toda? Tráfico de drogas. A facção criminosa, que ocasionou essa matança toda agora na unidade prisional, faz o quê? Caridade? Não. Faz tráfico de drogas. É por causa das drogas que isso tudo está acontecendo. Por causa do tráfico de drogas, acontece toda essa desgraça. E agora a gente vai trazer mais essa reportagem sobre essa prisão e apreensão. Prisão de homem e apreensão de drogas e munições. Vamos acompanhar aqui na tela? Solta para mim. Bruno Batista, de 23 anos, foi preso em flagrante no Mauazinho. A polícia chegou até ele depois de denúncias de distribuição de droga na Zona Sul. Realizamos nessa quarta-feira a prisão do Rodrigo Muniz, que era quem estava administrando essa boca de fumo agora. E durante a prisão do Rodrigo, ele confirmou que a origem da droga dele era do bairro do Mauazinho. E quem fornecia esse material entorpecente seria o Bruno. Com ele foram apreendidos dois quilos de maconha tipo skunk, três porções médias de cocaína, além de 24 munições. Em 2012, Bruno já tinha sido preso por porte ilegal de arma de fogo. Agora ele vai responder também por tráfico de drogas. Viu a cara do Bruno? Resgata aquela parte que o Bruno está encarando assim, a câmera de baixo. Olha só, gente. Olha só que coração duro, né? Coração duro. A gente vê aí a rebeldia, a revolta estampada nesse olho. É isso que a gente está vendo. A gente vê um pouco de medo também, né? A gente está vendo também um pouco de medo. Porque o Bruno está sabendo o que está acontecendo na unidade prisional. O Bruno está sabendo o que está acontecendo nas nossas unidades prisionais, porque o mundo inteiro está sabendo. Como é que o Bruno não está sabendo? Eu não sei se isso aí é só medo, se isso aí é revolta, é rebeldia, está chateado porque está sendo preso. Mas essa aí é mais uma prisão de quem está envolvido com tráfico de drogas. Então, olha só. Você que é usuário de entorpecente, você que acabou virando traficante porque justamente era usuário e tem uma hora que você não tem mais dinheiro para pagar o seu vício e por causa disso você precisa vender a droga para o traficante para poder pagar, para poder ter a do consumo? Saia dessa! Mais uma vez eu digo aqui, a droga não pula dentro do teu nariz, a droga não pula, não se enrola no papelzinho lá de seda para poder você fazer o cigarro de maconha, a droga não se acende sozinha no cigarro de craque, no cachimbo de craque, a droga não se derrete sozinha na colher para você botar na seringa e aplicar a heroína. Então, saia dessa vida! Não faça isso, não experimente a primeira vez, porque depois que experimenta não tem mais volta. Pouca gente volta. É um caminho sem retorno usar droga. É isso aqui. Isso aqui é usar droga. Isso aqui é a desgraça da família. É a família ficar a vida inteira chorando por um filho que está usando droga. Agora, deixa eu dizer, se você não tem amor pela mãe e pelo pai que está lhe pedindo e lhe implorando para sair desse mundo, quando você for preso, não exija o amor que você não teve deles. É só isso. 11 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado, direto, o que eu chamo agora? Ah, mais droga prendida, dessa vez no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Já deve ser a sexta só esse ano. Quatro pessoas também foram presas. É destaque que a gente vai trazer já, já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí.